Alô, alô Zona Sul! Olha aí, quarta-feira clássica, Fiat Ventuno com a nova estrada, a evolução das picapes. Tá aqui no showroom esperando você, hein? Bom, hoje é quarta, hoje é dia de show de ofertas, hoje é dia de chegar chegando na sua talinha. Opa, deixa eu virar aqui. De chegar chegando na sua talinha, de chegar chegando na sua garagem com excelentes oportunidades. Eu sou o Thiago Dias do Guia 1, gravo aqui do meu parceiro da Zona Sul de São Paulo, Rede Ventuno, Fiat Ventuno, Nações Unidas. Avenida das Nações Unidas, 22665. E aqui eu tenho a parceria de Jefferson Silva, aquele que tá aqui pra receber você, pra acolher o seu CNPJ, pra tirar a sua dúvida, pra calcular o seu financiamento e pra tornar aquilo que é o seu sonho realidade. Porque sim, aqui nesta casa é o lugar de realizar o seu sonho. E pra realizar o seu sonho, tá super fácil. Eu, você e ele. Jefferson Silva! Salve, salve, Thiago! Beleza, irmão? Tranquilo? Tudo jóia! É isso aí. Vamos começar a semana com a pé direita? Pé direita e acelerando forte. Final do mês hoje, vai começar um novo mês aí, um novo mês de oportunidade, né, Thiago? Então, você aí de casa que não adquiriu ainda o seu carro, tá chegando no final do ano, ó, vai ficar muito em cima pra você ir atrás do seu carro, pra viajar com sua família, hein? Tem que aproveitar as oportunidades e o show de ofertas com excelentes preços. Ô, Gérard, pra quem ainda, pra quem chegou agora, é o primeiro vídeo, o que a gente sempre recomenda? Olha, pesquisa, porque nem todas as lojas aí, particular, mesmo com preço um pouco mais barato, não tem a confiabilidade que tem aqui nessa funcionária, Thiago. Porque é o seguinte, vamos lá? Vamos lá! Primeiramente, o carro, todos os veículos aqui, seminovos, galera, pra você que é novo, que nunca viu o nosso vídeo, todo o veículo, ele é revisado, com garantia, e além do mais, tem um laudo pericial 100% aprovado, que é aquele cautelar, né? Isso aí, o laudo, o que que ele traz, Thiago? Então, ele mostra, Thiago, se o carro já teve alguma batida que afetou a estrutura, se tem alguma passagem pro leilão, algum sinistro de seguradora, mostra tudo isso. Isso, carros aprovados, ou aprovado com restrição, que teve alguma avaria desse porte, a gente não revende aqui. Legal, isso aí. Então, é um carro que você pode comprar, independente do ano, que é um carro 100% seguro, e que você não vai ter dor de cabeça nenhuma também. É isso aí, galera! Então, vamos lá, pede o laudo, vem pro showroom e confere agora o show de ofertas, hoje, top 5, Gê! É, top 5, Thiago! Então, vamos lá! Vamos lá, vamos começar? Primeira oferta! Vamos usar um carro pra família? Opa! Aqui, ó, Livinha X Gear. Uou! 2014! Olha que legal, hein? Automática completa, hein? Já aqui, a gente fala naquele motorzão 1.8. É isso aí, Thiago! Jango automático. Os body packs aqui são itens de série na versão X Gear. Ele vem aqui, ó, com esse front lip aqui, ó, esse spoiler frontal, essa grade lateral, aí ela sobe aqui, ó, pelo farol auxiliar, vem por toda a extensão do paralama, acompanha as portas e também se replica aqui, ó, na traseira, traseira essa que já vem com sensor de estacionamento e esse desenho diferente. Rodas de liga leve aqui, se não me falha a memória, são rodas de 16 polegadas, bonitas, com desenho legal, tá com a pneuzada top. Agora, olha o interior da versão X Gear. Essa que faz tudo, né, Gê? É isso aí, Thiago. R$ 29,990 aqui, ó, essa Livina X Gear na sua garagem, hein? Tá aí, ó, vamos pra próxima oferta? Essa é a segunda oferta, é uma oferta assim, Thiago, você pode procurar no mercado, não tem mais barato, tá? Separei isso principalmente pra você aí que quer fazer aplicativo, quer começar nesse ramo. Esse carro, Sandero 2017 1.0 completo, carro mais econômico, mais espaçoso e o melhor pro seu aplicativo, hein? Isso é legal dizer, galera, é aquela linha de downsizing do motor, 1.03 cilindros e aqui é 1.03 cilindros, 12 válvulas. Ou seja, um carro que vai te entregar 80 cavalos de potência, 10 kgfm de torque e um carro que não gasta nada, nada, nada. Custo de manutenção, baixíssimo, custo de seguro, baixíssimo porque a sinistralidade também é baixa. Um carro que anda muito, gasta pouco e te permite rentabilizar trabalhando nas plataformas de aplicativo. No inside, vidros elétricos, direção hidráulica, tá aí, ó, ar-condicionado, multimídia, uma super tela. Deixa eu aproximar ali, ó. Uma tela de 7 polegadas, é uma tela desenvolvida pela LG. É isso aí, já vim GPS integrado, né, Thiago? No YouTube, auxiliar USB, completasso. Tem até um sistema de monitoramento que é o Eco Driving, que fala como que você tá tocando, bem legal. Como o carro tá consumindo, então isso é bem bacana também pra sua economia, Thiago. Vamos lá, o Sandero 17, expressão 1.0, completasso, R$ 29.990 também, Thiago. Uou, é barato, é barato, é barato, hein. Eu tô dizendo que os carros tão na mesma linha, R$ 29.990, R$ 29.990. Aqui um automático pra família e aqui um compacto pro aplicativo. Vamos pro top 3, terceira oferta. Quer gastar menos e ter também um carro completo? Vamos de dobradinho, descender? Aí, ó. Aqui, ó. Só que esse, Thiago, é um expressão 1.6, tá, galera? Ó, aí sim, hein, galera? Um motor 1.6 completo também. E ande, hein, Jé? Esse aqui, ó, galera, pra quem não conhece, a versão expressão, ela traz máscara negra na frente, já vem com o farol auxiliar. Essa tem as rodas que são de 15 polegadas e as calotas que são item de série nessa versão. Não tem roda de liga, também perfeito pra quem vai pôr no aplicativo. Aqui já 1.6, entrega um pouco mais de potência e um pouco mais de consumo. Lembrando que 1.0, 3 cilindros, é imbatível. Internamente completasso, olha, um cluster bonito. Aqui já traz sistema de som, aqui com câmbio mecânico, excelente ergonomia, vidros elétricos, trava elétrica, direção hidráulica. É isso aí, galera. Agora vem o melhor, Jé? Motor 1.6 completasso, por apenas, Thiago, ó, 26.990 só, galera. Quanto? 26.990. Tá aí, ó, é uma oportunidade na tela, vamos pro top 4. Vamos lá, vem cá comigo agora que eu vou mostrar pra vocês uma versão exclusiva do Fox. Tem mais Sandero também, né? Tem mais Sandero também, essa versão automática, galera. Aí, ó. Tá procurando Sandero automático? Ó, tem só entrar em contato no 11 94708 8386. Essa é aquela versão Stepway. É isso aí. Vamos lá. Além dos carros que a gente tá falando aqui, tá procurando algum outro veículo, liga, vem atrás que a gente acha pra você, tá? Vamos lá, ó. Fox 2017, essa versão é o Run. Caraca, Jé, posso falar, esse carro é muito, moleque, ó, Jé, é muito legal. Vamos começar aqui por essa cara de mal que ele tem. Depois, eu venho pra sensor de estacionamento frontal, aqui também, no spoiler, ele tem uma divisão em três lances pretos, tá vendo? E mais uma prata embaixo. Meu, é muito bacana. Traz a grade colmeia no Black Piano, aí eu venho com rodas de liga leve. Olha isso, num tom grafite, o retrovisor é preto, no Black Piano, e essa assinatura Run, lá dentro, eu vou mostrar pra vocês uma particularidade que os germânicos colocam nesse carro, que é exclusivo desta versão. Isso aqui se replica lá dentro, com um tom exclusiváceo, bem diferente. Uma coisa que eu gosto, aqui, o MSI, são os motores 1.6, né, Jé? É isso aí, Tiago. E.A. de 111 cavalos, que anda muito e gasta pouco. A traseira, lembra os germânicos aqui, da linha Passar? Aqui, esse aerofólio que integra... Com um brake light, já, né? Light louco, né, Jé? Top. Mano, e o carro tá... Mano do céu. Impecável, Tiago. Tá liso, liso, ó. É 50 mil quilômetros só, galera. Ô, louco, quanto, Jé? 50 mil quilômetros só, Tiago. Gente, vamos lá pro interior? Porque esse aqui, ó, não tem dois dele. Já tá com isso o filme 70%. Agora, olha isso aqui, ó. Lembra que eu disse que o run, ele se replica? Só que aqui, o run de corrida, ele é refletivo, ó. Ó, segue aqui a câmera subindo e a luz dele, ó. Aí sim, o Jé vai dar uma força aí, ó. Se liga lá. Ó, vou afastar? Vamos lá, Jé. Vamos descer? Olha isso, ó. Ó. Ele reflete, cara. Reflete. É louco. Imagina isso aqui à noite. É top, top, top. E esse mesmo desenho que eu tenho no banco do motorista passageiro e lá atrás também. Meu, é demais. Já tem uma central que conversa. É uma central de 5 polegadas. Ela conversa com o volante multifuncional, ok? O volante que tem a base chata, com mais esportividade. Esse carro, ele tem uma performance de 1.6, 111 cavalos. Bom, é bom de andar. É econômico e com excelente desempenho, cara. Se você não conhece, eu de verdade te recomendo. Manda um WhatsApp pro Jé. Nós já vamos passar o número. Porque não tem dois desses. O carro tem 50 mil km, ó. Como o Jé falou. É isso aí, Thiago. 1.6 completo com tudo, né? Com tudo. Esse sistema de mídia, ele faz a leitura de USB, auxiliar, conectividade Bluetooth. E é bom que conecta, como você falou, com o volante também. Já integra. Então, você não precisa pegar o celular pra atender o telefone ou receber uma chamada, algo do tipo. Tudo no volante. Tudo no volante, Thiago. Top, já. Direção elétrica, também com a direção mais confortável também pra você dirigir no dia a dia. Top, velho. Computador de bordo, regulagem de altura do volante e do banco. Fica uma posição bem bacana pra dirigir também. Top. O carro é excelente. Top, já. Vamos de preço, Thiago? Agora, com você. 17, 50 mil km, 1.6 completo, 40.990 só. Quanto, Gé? 40.990, Thiago. 40.990. Manda o WhatsApp agora. No 11-947-08-8386. Repete aí, Gé. 11-947-08-8386, Thiago. Cara, não demora. Não demora. Corre, porque não tem dois. É como você falou. Gé, gostei do carro. Quero reservar. Posso mandar um sinal? Manda um sinal. Quer aprovar seu ficha pro telefone? Pode passar pelo WhatsApp o seu CPF, data de nascimento. Lembrando, financiamento só São Paulo, galera. Tá? Então, você manda o seu CPF, data de nascimento. A gente simula pra você. Vê a melhor parcela, a melhor condição e já fecha negócio. É isso aí. Já saiu esse final de semana, ó. De carro novo, hein? É isso aí, é isso aí. Aqui foi o Top 5. Não. Tem mais? Falta mais um, hein? Aê! Aqui do nosso lado, ó. Dobradinha também. Só que esse aqui é uma Space Fox, Thiago. Caramba. Mano, você tá demais hoje, hein? É isso aí. Ó, hoje teve Double Sandero com o bônus do Sandero Stepway automático. E agora, Double Fox com um Station Wagon. Save the Wagons para a família. Ó, eu gosto de wagons, viu? Pode falar o que quiser. Ah, é um carro mais de tiozão, mais pra família. Cara, eu gosto. Eu andaria num wagon... E essa tá nova, né, Thiago? Tá lindo, hein? Ô, Gê, vamos falar um pouco do carro? Vamos lá. Você que, porra, sabe muito de Volkswagen, aqui é o mesmo powertrain 1.6, né? 1.6, mesmo powertrain também. É um carro tão completo quanto o Ram, Thiago. Por quê? Você já tá vendo aqui, ó, que eu já acompanhei as rodas de liga leve, aro 15, tá? Quatro pneus usadas, galera, não se preocupa. Pode rodar em um ou dois anos que o pneu não precisa trocar. Tá zero. Pode olhar aí pelo vídeo, ó. Top, Gê. Já vem com faróis de milha, seta num retrovisor aqui lateral também, que é bem bacana. Rack de teto, Thiago, que é show de bola também. E o mais agradável desse carro, pra você que procura aí porta-malas... Opa, tá fechado. Então, vamos lá. Se a gente olhar, inclusive, a traseira, né, Gê? É isso aí. Ela é exatamente igual, só que com a ordem do LED invertida. Invertida, que é bem bacana também. Bem legal. Então, fora o porta-malas, que tem um ótimo espaço interno, Thiago, mostra aqui dentro também. Vamos aí, ó. É um carro que eu gosto bastante de falar, porque a posição de dirigir é ótima. Você tem uma posição muito alta, assim, ampla. Você tem um comando do carro mesmo, que é bem legal. Já vem em direção hidráulica. Essa aqui é a mesma posição que vocês vão ter, tá vendo? O visual é esse, galera. O sistema de som também traz os pareamentos, também traz a possibilidade de você fazer... Pareamento, não, perdão. Conexão com USB e mais auxiliar, né, Gê? É isso aí, Thiago. Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores elétricos. Olha o espaço dele aí, traseiro. Que show de bola. Ótimo, tem que estar aumentado. Então, pra você que tem uma família grande aí, gosta de viajar, leva muita mala... Esse é o carro. Esse é o carro. E o melhor, por quê? É um carro com toda essa capacidade por um preço, ó, acessível. Por quê? Space Fox 2011, motor 1.6 completa, como você viu, por apenas, Thiago. Vou até conferir aqui, ó. R$ 28.990. Quanto já? R$ 28.990 só, Thiago. Caraca, hoje o show de oferta tá demais, hein? Barato, barato demais. Carros baratos, com laudo cautelar, com denominação... Provado. Ó lá, ó, tá vendo? Revisado. Todos os carros revisados, com garantia também. Você não se preocupa depois de tirar o carro daqui de dentro, que a gente faz a revisão cortesia pra você. Então, é bem importante você pesquisar tudo isso antes da compra do seu primeiro carro ou até da troca do seu. Não esquece, hoje é dia 30 de setembro, o mês tá acabando, o Jefferson estourou nas vendas, mas ele tem um objetivo, que é abrir outubro lá na frente, acelerando. Vamos zerar de novo esse estoque aí, porque semana passada, ó, tava sem carro, Thiago. Vendeu tudo. Vendeu tudo, repomos por mais alguns, agora a meta é zerar novamente. Então, vamos lá. Pra quem tá na zona sul de São Paulo, o acesso... Próximo aqui, ó, a estação Jurubatuba do trem, Linha Esmeralda, bem próximo, uns 10 minutinhos da estação, enfrente o shopping SP Market, também como nossa referência aqui, tem um ponto de ônibus próximo, caso você venha de transporte público também, é bem bacana. Então, te aguarda aqui, ó, Avenida Nações Unidas, 22665, quer ligar, quer reservar, quer simular? 11 947 08 8386, Thiago. Jefferson, eu te vejo na próxima quarta. Até quarta que vem. Valeu. Tchau, tchau.